E aí galera do canal WKTBR, e aqui quem fala é o Luiz, e hoje vou trazer aqui um vídeo mais diferente para vocês, é, último vídeo, espero que vocês tenham dado like, gostado do último vídeo, que foi o último vídeo da série da Arena 4, subi, mas vocês estão vendo aqui, hoje não estou com essa, com a conta da Arena 4, estou com uma conta nova, criei uma conta nova, tive essa ideia, alguém veio e pediu, tive alguns pedidos, e hoje vou começar aqui, ó, eu vi ela jogando hoje, vamos batalhar aqui, ó, na Arena 1, conta nível 2, perto de nível 3, então vamos lá, soltar essa, vamos ver como, Seja bem-vindo, meu DJ, agora o show é seu Isso, soltou uma bola de fogo, mas vamos lá, vamos lá A cabana, solta mais uma cabana aqui Vou fazer, tentar fazer a primeira coisa aqui, você tá contado com a Mosquiteira, junto com, ele destruiu a gente, não sabe das coisas e, que vai ser uma coisa, ele vai ver agora porque a torre do rei vai atacar então eu vou dar uma E vou tentar fazer a futura No outro lado com o Bisp Vou jogar bola de fuga E é isso Conceito a primeira vitória O cara não foi experiente No jogo jogar E é isso Primeira de agora Mas vamos lá Vamos fazer o melhor de 3 Vamos ver como eu saio nas melhores de 3 Vamos lá, vamos progarrar mais uma batalha Vamos lá, vamos lá Peguei o nível 3 É mais que eu Espera dar uma carregada Já saiu com o Beca Já já O Beca dele deu 2 hits Na minha torre Só tacado um Bebe dragão lá Ixi, que bebe dragão Mais os goblins Esquentaram aqui Soltar uma batalha na minha torre Ele esqueceu de se proteger E vou fazer a primeira Fiz Fiz a primeira torre Agora é só me defender por esse lado E vou atacar em massa Agora O príncipe é bom Quando ele dá esse negócio dele Ele leva Muitas tropas Muitas tropas E muita Todo Muita Globins Globins Venceiros Lá Vou fazer a torre do rei E é isso Fiz a torre do rei E ganhei 3 a 0 3 por 2 a 0 Vamos ver O baú Porque já Não pegava Vamos Jogar mais essa aqui Galera Peguei o nível 2 também O bom de ser É criar uma nova É que todos os carinhas Não sabem jogar Aquilo que você sabe No caso Não todos Às vezes você pode pegar um carinho Que é bom Não sabe Vamos tentar esse aqui Vestou a Valkyrie Aqui Depois Meu peixe vai dar 1 2 hit Morreu Voltar Globins Commandwob é boa Que se o cara não se defender Dela Ou destruir ela logo Ela atira muito Apesar de ser pouco Globins Que eles dão 2 hit A cada vez que você chega na torre Ele atira muito HP Isso é bom Isso é bom O tanto de goblin Que eu juntei ali Eles vão fazer A primeira torre Vão fazer E fez Fizeram a primeira torre Tá ficando GG Ele não se defender O bombardeiro vai Deu É isso Já tirei bastante dano da torre Bom Aquele bombardeiro lá Aquele bombardeiro ali É uma pessoa da Valkyrie É uma pessoa da Valkyrie também É uma pessoa da Valkyrie também É uma pessoa da Valkyrie também Comba legal agora É uma pessoa da Valkyrie também Com dois ovos Soldou ali Vou soltar meu príncipe agora Pra dar uma combada legal Já morreu o pincel Pegou o pincel Que o pincel vai dar Um O segundo acabou Fim de papo também Três coroas a zero Ganhei Mais um E é isso galera É o vídeo de hoje Valeu Muito obrigado Deixe seu like Compartilhe Deem a Aquela ajudinha básica Valeu E é o vídeo de hoje 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 E é o vídeo E é o vídeo de hoje E é o vídeo 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 Obrigado.